O primeiro dia do ano de 2021 em Pontes Lacerda foi marcado com a posse dos vereadores eleitos e reeleitos, bem como do prefeito e vice-prefeito. A cerimônia aconteceu na Câmara Municipal de Pontes Lacerda por volta das 9 horas da manhã. Inclusive, a informação é que seria de portas fechadas, mas no final o evento foi de portas abertas, sendo registrado a presença de familiares dos parlamentares. No entanto, boa parte da população pôde acompanhar o evento através da fanpage da Câmara Municipal via Facebook. Coube ao vereador Clébio Ramos, o Clébio motorista, vereador com maior votação em 2020, a responsabilidade de presidir a sessão de posse. Já o vereador Ricardo Augusto, o segundo mais votado, ficou com a tarefa de secretariar a presente sessão. Após a composição no plenário Walter de Oliveira, passou então a posse dos parlamentares, mediante juramento, no qual cada um falou em alto e bom tom que vão fazer de tudo para cumprir a lei orgânica municipal, as constituições estadual e federal, com patriotismo, lealdade, honra e democracia. Foram então empoçados os vereadores Clébio motorista, dos republicanos, Ricardinho do PSC, Rogério Barros do republicanos, Marcinha do PSB, Carlinhos do DEM, Cléber Sela do PSB, Professor Daniel do republicanos, Josué do PSB, Doni Bildo solidariedade, José Carlos do frigorífico do patriota e Juninho cabeleireiro do republicanos. Na sequência, aconteceu a posse do prefeito Alcino Barcelos e do vice Wilson Moreira, reeleitos para mais quatro anos no comando do município. O vereador Clébio Ramos falou da satisfação de presidir a cerimônia de posse. É uma emoção muito grande, além de ser uma grande responsabilidade, a gente tem uma emoção muito grande pelo fato de o futuro do nosso município que está em nossas mãos. Então nós estamos muito felizes de ter ganhado essa oportunidade e agradecer a população por ter nos dado essa oportunidade. Qual será o grande trabalho, a grande meta, o grande desafio para esses quatro anos? Olha, tendo em visto que nós já estamos passando um grande desafio, que é essa pandemia, mas se Deus nos permitir, a gente quer trabalhar muito em prol da população, em prol da sociedade, dos bairros e da população como um todo. O vereador Rogério Barros, que foi um dos reeleitos, pontuou as expectativas para mais quatro anos na Câmara Municipal. Queremos agradecer a Deus essa oportunidade de estarmos aqui por mais quatro anos representando o Ponce Lacerda. A expectativa é de muito trabalho, muito esforço nessa legislação com esses novos vereadores que foram eleitos e reeleitos por Ponce Lacerda. Já o prefeito Alcino Barcelos disse que assume o segundo mandato com mais experiência e as expectativas de avanços em parceria com a Câmara Renovada. É mais experiência, é claro, muita vontade de trabalhar, de produzir e uma gestão pautada no resultado, é o que eu sempre tenho dito, disse isso aqui hoje e a gente vai continuar trabalhando muito. Eu espero muito dessa Câmara, essa nova Câmara que está aí, aos vereadores reeleitos, todos do nosso time, que continuemos juntos pelo bem do município. Eu tenho convicção que facilita muito quando os vereadores realmente trabalham em par do município e que realmente não tenham vaidade. Eu disse ontem em um vídeo desejando feliz ano novo para todo mundo e eu pedi saúde, sabedoria e simplicidade. Por quê? Saúde porque nós vamos precisar muito, sabedoria para tomar decisões, simplicidade porque pode ter certeza, as grandes vitórias estão nas coisas mais simples, nós precisamos de simplicidade nesse momento para tomar decisão juntos, sem vaidade, gente. Infelizmente nós sofremos muito esses quatro anos com vaidade política e nós não podemos ter vaidade política nesse momento. Eu vejo que o grande desafio que nós temos é unir toda a classe política em torno do desenvolvimento e do futuro de Pons da Serra.